Eu já digo, para tudo o que você tá fazendo e presta atenção nessa aula que o assunto é sempre importante quando a gente convida o nosso nutrólogo, queridíssimo doutor Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado, Carol. Boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-lo mais uma vez. Eu sei que tem tanta gente que acompanha aí as segundas-feiras, que sabe que você e a Malu vão estar ao vivo aqui no programa pra gente falar de saúde, de qualidade de vida, pra gente aprender, pra gente ter informação. É impressionante como muitas vezes a gente consegue encontrar problemas no nosso próprio corpo e já saber o que tá acontecendo quando a gente tem uma informação e uma informação séria. O Você Bonita contribui muito pra isso. Olha, e o doutor Roberto também. Mas eu te fiz um desafio pra que a gente falasse hoje de síndrome metabólica. É um assunto que vocês já devem ter ouvido, inclusive, em outros programas, em outras abordagens ou até mesmo no Você Bonita. Mas o doutor Roberto vai trazer aí estudos novos, estudos recentes, pra gente entender por que pequenas coisas podem sabotar absolutamente tudo, né doutor Roberto? É verdade. E a síndrome metabólica, na verdade, traz um risco. Uma vez envolvido a síndrome metabólica, a gente vai mostrar o que significa isso, o risco de você ter problemas cardíacos, de ficar diabético, de ter doenças mesmo ligadas ao aumento da gordura abdominal. É muito sério. Isso tá se tornando uma epidemia mundial. Cada vez as pessoas estão ficando com mais dificuldade de manter o corpo em ordem, um abdômen correto. Não propriamente em termos estéticos, não é isso, mas evitar através de atitudes, que a gente vai falar aqui, que a gente caminhe pra complicações futuras, né? O risco hoje se prevê uma epidemia maior do que a atual de diabéticos do tipo 2. Puxa vida. Pra daqui 30 anos, mais da metade da população da Terra estar diabética, quer dizer, é preocupante, né? Morrendo mais do coração. Então vamos começar a tomar atitude a partir de agora, né? E você vai fazer aí uma demonstração vivo. Você quer que a gente já coloque a tabela aqui? Daqui a pouquinho, porque aí nós vamos chegar à conclusão, assim, o que vai acontecendo quando eu como, qual alimento eu estou comendo, o que vai acontecendo com esse excesso, eu vou fazer essa dinâmica até desenvolver a síndrome metabólica. Aí eu vou chamar aí o quadrinho pra gente saber o que significa, quais são os parâmetros pra dizer que uma pessoa desenvolveu síndrome metabólica. Então vamos lá, Carol. Vamos lá. O que tá ficando claro é que a gente tá comendo exageradamente carboidratos. Certo. E eu vou explicar como o carboidrato, ele é no início bem-vindo, obviamente. O carboidrato é o alimento que traz pras nossas células a energia que ela precisa. Então a gente não pode propriamente excluir todos os carboidratos do prato. Mas a gente tá errando naqueles que geram mais glicose do que o corpo precisa. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui, ó. Eu trouxe os bloquinhos mais uma vez, né? Porque eu acho que eles ficam mais... Aqui eu coloquei, representando os nossos músculos, que é a célula do corpo que mais gasta energia, Carol. Então esse aqui. É, esse, perdão. É o primeiro. É esse aqui, ó. Esse é gordura abdominal. Isso, né? O músculo, depois aqui o fígado. Ah, não, desculpa. Eu que tô comendo no lugar errado. Eu vou entrar em detalhes do fígado também, onde ele entra no raciocínio. E depois a gordurinha abdominal, tá? Tá bonitinha essa fotinha. Então vamos supor que eu fiz aí uma refeição que eu não exagerei no carboidrato. Comi meus legumes, minhas verduras, um pouquinho de cereal, né? Sem problema nenhum. Então entraram aqui os, alguns bloquinhos. Esses bloquinhos estão representando a glicose que veio do carboidrato que eu comi. Pra onde ela vai? O que o corpo precisa? Destinar essa glicose pras células que gastam essa energia. Todas as células do corpo, mas principalmente as células do músculo, que é onde a gente mais gasta energia. Porque eles se movimentam, é uma célula que eu trouxe como representante maior. Tá. Então tá aqui, tá? Só que ele só vai conseguir parar lá dentro do seu músculo através da ação de um hormônio. Que eu peguei aqui esse bloco em vermelho, que é a insulina. A insulina vem, pega a glicose e vai jogar lá pro músculo. Tá aqui, ó. Foi lá pro músculo. Tá, então se eu comi uma quantidade de carboidrato que conseguiu dar energia pras minhas células e não ficou sobrando nada de glicose no meu sangue, beleza. O que eu consumi de energia, o corpo gastou. Ficou no zero a zero. Tá. Agora vamos pegar a situação de eu ter começado a exagerar no carboidrato. Aí eu já comi uma quantidade maior. Eu comecei a colocar pão branco, comecei a ingerir um pouco talvez mais de açúcar, de doces, né? De refrigerantes. Então essa quantidade de glicose que foi gerada já aumentou um pouco. Já não é aquela quantidade inicial não, já é um pouquinho mais. O que o corpo humano vai fazer? A insulina vai trabalhar de novo. Vai pegar essa tal glicose, vai jogar no músculo. Só que se houver muita sobra, o que o corpo faz com essa glicose, Carol? Não tem aonde enfiar tanta energia. O corpo começa a transformar parte dessa glicose em reservas, em saquinhos chamadas de glicogênica. A gente já falou aqui em algumas pautas. Então a insulina vai, pega as moléculazinhas de glicose, vai juntando em saquinhos e vai reservando um pouco, através da ação da própria insulina. Vai reservar um pouco no fígado. O fígado tem um estoquezinho de glicogênio. E vai reservar mais um pouquinho também nos músculos. São os dois órgãos que vão receber esse tal glicogênio. Glicose em saquinhos. E por que isso é importante, Carol? Está sobrando energia dessa refeição, mas eu posso ficar 12 horas sem comer. Como é que o corpo não entra em hipoglicemia? Como é que não falta glicose? Principalmente para o cérebro, que não fica sem a glicose. Entra esse glicogênio como essa pequena reserva. Então ter essa reserva é... Ela é importante. Fisiológica é importante e é saudável. Sim, tem que ter. Até porque quando a gente dorme, Carol, são 8 horas de sono. Como é que não entra em hipoglicemia? Pela reserva de glicogênio. Então até um certo ponto ela é fisiológica. Sem dúvida. E é limitada. O corpo só consegue estocar um X de glicogênio no corpo. Cabe um pouco no músculo e cabe um pouco no fígado. Ponto. Esgotou esse tamanho de reserva de glicogênio. Aí depois a gente vai falar do mais glicose ainda. Comi ainda mais carboidrato. Mais do que eu já estoquei de reserva. Então o corpo te dá uma chance. Sim. Só entrar aqui, entrar aqui e sobrar um pouquinho. Ele vai dando chances. Isso. Agora vamos mostrar daqui a pouquinho o que vai acontecer com mais glicose no sangue. E não ter mais glicogênio para estocar. Então eu já volto e daqui a pouquinho. Claro que falando a respeito de tudo isso. Em algum momento a atividade física vai ser algo importante aí na nossa pauta. Grande diferencial. E a gente preparou uma dica do dia tão legal para mostrar para o público que vai ao encontro aí dessa sua aula. Bom, já comi mais carboidrato do que eu devia. Já exagerei. Meu corpo conseguiu me salvar um pouquinho estocando. Essa glicose que eu exagerei na forma de glicogênio. Certo. Colocou um pouquinho no fígado, colocou um pouquinho no músculo, mas é um depósito limitado, de tamanho limitado. E eu continuei exagerando mais no carboidrato. Aí eu já estou tomando muito refrigerante, já estou no açúcar todo dia. Pão, macarrão. Pão branco. Bom, extrapolei. O que o corpo vai fazer? Agora que são elas, Carol. Tem glicose sobrando no sangue. Glicogênio já repleto, o corpo é capaz de transformar essas moléculas de glicose, é uma via chamada da pentose fosfato, e começa a transformar a glicose, e já vou mudar a pecinha, tá? Para uma outra substância, chamada ácido graxo, que vira reserva de gordura, Carol. O corpo humano é capaz de transformar glicose em gordura. Danadinho esse corpo, né? Porque o ácido graxo é uma reserva de energia também. Na privação, que esgotou glicogênio, e eu fiquei três dias sem comer, é o ácido graxo que salva a gente. Então, o nosso tecido adiposo também tem um pouquinho de... Tem porque tem um pouquinho a mais, mas não muito a mais. Então, esse excesso de glicose, o corpo vai transformando tudo em ácido graxo, e vai montando uma moléculazinha chamada triglicérides. São três ácidos graxos aqui. E ainda mais um pouquinho de glicose, que é uma molécula chamada glicerol. Isso vai para o tecido adiposo. Isso aqui começa a ser formado no fígado. O fígado é que faz esse passo. E começa também a juntar no fígado esse triglicerídeo também. E na barriga? Primeiro no fígado, aí o fígado começa a ficar gorduroso, tal da esteatose hepática, que as pessoas falam que agora estão tendo. Aí estou com gordura no fígado. É excesso de triglicerídeo que não tem onde enfiar. Vai para o fígado. Aí o fígado começa a ter que jogar para outra reserva. Aí vai para o tecido adiposo, Carol. Que é? Aí, sinceramente... Por que é na região abdominal? Por que as pessoas engordam na barriga, doutor? Vou jogar mais lenha na fogueira, tá? Estou colocando mais gordurinha na barriguinha aqui do homem. Porque essa foto está ilustrando bem. Gordura localizada, abdominal. Gordura abdominal. Principalmente a intra-abdominal. Eu falei só de carboidrato, né, Carol? É. Eu falei, por enquanto, só de carboidrato. Mas e a gordura que a gente come? E a gordura? A gente come gordura das carnes, das aves, dos laticínios, gordura também vegetal. Tudo tem gordura, né? Tudo. Então, vamos pegar aqui o que a gente come pronto. Aquilo que o corpo produz triglicerídeo e guarda, os animais também têm como reserva. Então, a gente come pronto, aí vem pronto a gordura que a gente ingeriu do alimento, seja animal ou vegetal. A gordura de origem animal gera ácidos graxos quando digerido, que vai também jogar mais lenha na fogueira, Carol. Existe uma parte desses ácidos graxos vindo da gordura animal, chamada ácido aracidônico. O que esse ácido aracidônico faz? Ele começa a estimular os adipócitos que estão na barriga, a gordura que está lá no tecido adiposo, dentro da barriga. Nossa Senhora. A produzir umas substâncias que a gente vira e mexe e fala aqui, Carol. Citocinas pró-inflamatórias. São substâncias que vão trazer um estrago, principalmente facilitando o aumento da gordura intra-abdominal. A gordura hidrogenada que a gente ingere dos alimentos, que está lá no salgadinho de pacote, que está lá no chantilly. A gordura hidrogenada, ela não tem nenhum tipo de ação dentro do organismo. Os ácidos graxos cumprem algumas funções, que vêm até dos alimentos, cumprem função. O ácido graxo que vem de origem vegetal, da gordura vegetal, renova as membranas das células. O próprio colesterol? Existe também a produção de moléculas que dependem desse ácido graxo. O problema é quando o ácido graxo saturado, que vem de origem animal, começa a estimular exageradamente as citocinas pró-inflamatórias, que vão direcionando, e a gordura hidrogenada ainda vai direto para o adipócito da região visceral. Então, onde eu quero chegar, Carol? Que errar nos carboidratos, se a gente exagera nos carboidratos, e exagera na gordura animal, a gente está facilitando todo o processo de acúmulo de gordura na região visceral, intra-abdominal. Seja do homem, seja da mulher. Então, é aí... Que é a barriga. Que é a barriga. E é essa gordura visceral, em excesso, que vai começar a gerar problemas na saúde do indivíduo. Levando a síndrome metabólica. Que tem uns parâmetros que a gente pode, daqui a pouco, mostrar. Mostrar na tabela. Então, eu vou fazer uma perguntinha, daqui a pouquinho, perguntinha do público, que quando você vem, está sempre bombando. Posso pegar até ao vivo, mas daqui a pouquinho, o Marcelo já está programado. Tá. Quando uma pessoa faz um exame de sangue, dá lá que ela está com triglicérides alto, automaticamente, o médico já pensa numa síndrome metabólica por causa... É um dos parâmetros. É um dos parâmetros. Sem dúvida. Então, triglicérides alto já é um indicativo que você está caminhando. E vamos falar mais de alguns. Ai, 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 fica até a repé, porque o assunto é muito interessante. Às vezes é silencioso o negócio, hein? Está lá, achando que está tudo bem, o negócio não está bem, não. E não está bem. Já está caminhando para o buraco. Segunda pergunta. Como é que a gente sabe que a gente está exagerando, doutor Roberto? Porque as pessoas olham e falam assim, mas para mim está muito normal, é um prato de arroz e feijão. Está bonito, está gostoso, está legal, está bem feito esse prato, tem ali a proteína, tem um pouquinho de salada. Mas o que é exagerar? Se nós somos diferentes, cada um tem a sua quantidade que é o exagero, certo? E a sua quantidade mínima. Você já me conta. E eu vou deixar uma perguntinha do público. Quem escreveu para a gente na tela? Olha lá. Perguntinha da Carol. Obrigada, lindona. Ana, pessoas com porcentagem de gordura muito baixa apresentam pouco ácido graxo. Então, isso faz com que elas sintam mais fome. Como é que é essa relação de gordura com saciedade? Pode, sim, sim, sem dúvida. A reserva de ácido graxo que está lá nas nossas células de gordura, no nosso adiposto, no nosso tecido adiposo, essa quantidade de ácido graxo, minimamente, é importante como reserva de energia. Para muitas horas de privação, não poucas horas, poucas horas de privação, 8, 10, 12 horas, a gente usa como reserva de energia o glicogênio. Tá. Passado isso, eu ficar dois dias sem comer, eu não vou morrer porque tenho ácido graxo dentro do meu adiposto, que é a segunda fonte de energia. Mesmo pessoas magras têm ácido graxo. Só que o corpo humano, ele percebe quando essa quantidade de ácido graxo está baixa demais no seu adiposto, se ficar muito baixa, existe um hormônio chamado leptina, que é produzido no tecido adiposo, nas células de gordura. Quando está diminuindo muito, está ficando num ponto que está de risco de sobrevivência, a leptina sinaliza para o centro da fome que a pessoa tem que comer mais e gastar menos energia. Puxa vida! Então, pelo tecido adiposo, se eu tiver já muito repleto, já tem mais do que deve, já está passando do ponto, a leptina já faz o contrário, ó, para de comer e gaste mais energia, porque está sobrando demais. Então, existe um termostato interno que regulariza isso. Então, quem tem pouco ácido graxo pode ter, sim, uma tendência a produzir mais leptina, estimulando um pouco mais a fome. Puxa! E a pessoa busca mais o alimento para repor um pouquinho desse ácido graxo. E tem pessoas com resistência à leptina. A leptina não consegue avisar o cérebro, chama resistência à leptina. E a gente descobre com exames? É, tem alguns exames que estão começando a mostrar isso, embora ainda faça de pesquisa. É mais um que lindo médico juntar as coisas. É, pessoas que têm uma fome excessiva mesmo, estando gordinha. Quer dizer, era para não ter, porque a leptina era para avisar, não coma mais, já está bom. Não coma mais, já tem. Então, chama resistência à leptina, como tem resistência à insulina, que é o quadro que leva à síndrome metabólica. Agora, a minha pergunta. Que isso muita gente perguntou, eu fiquei olhando durante o break, tem muita pergunta. Inclusive, um beijo para o Japão, que tem gente assistindo a gente do Japão. Isso é o máximo. Beijo, beijo. Acho que a Sônia. Ai, adorei. Fiquei muito feliz. Doutor Roberto, como é que a gente sabe que a gente está exagerando? Porque, poxa vida, é tão difícil a gente ter essa noção, olhar para o prato e falar, tem muito, tem pouco, tem mais ou menos? Bom, tem dois avisos aí, Carol. Um que não dá sintoma, que são através de exames laboratoriais, que já podem mostrar, mesmo com a sua glicose no sangue normal, eu não estou falando já de um diabético, já que já desenvolveu. Antes de você chegar a uma complicação de um diabetes, existe um quadro chamado resistência à insulina. Quando já está começando a sobrar gordura demais no fígado, já está no tecido adiposo lá da região da barriga, já aumentando muito, às vezes você dosa o triglicerídeo, está começando a ficar alto, a sua insulina está começando a ficar alta, o seu corpo já está avisando, você está comendo mais do que você precisa. Você já está exagerando na sobra de energia. Tem glicose, mais glicose que o seu corpo gasta. Que número, mais ou menos, do exame de sangue isso já é? Insulina acima de 12, 3, tem um cálculo que a gente faz, chama índice Roma. A gente dosa a glicose em jejum junto com a insulina em jejum e faz um cálculo. É um índice, uma continha matemática lá. E se esse número ficar acima de 4, você já está desencadeando um quadro chamado resistência à insulina. Isso é exagerar. Já está mostrando excesso de ingesta de glicose, de carboidrato, com gasto pequeno. Quer dizer, já está sobrando muita reserva. E isso é reversível, tem como reverter, tem como começar a comer direito. E uma outra conta, em termos de volume alimentar, como é que eu sei que eu estou exagerando? Porque existe a individualidade, Carol. Quer dizer, pega uma pessoa que tem 1,90m, 100kg, e é um atleta, vai, um cara do vôlei. Quer dizer, é totalmente diferente eu calcular quanto ele vai comer para uma pessoa sedentária de 1,60m, ou que está acamada, está doente. Ou que também tem 1,90m, mas que não é do vôlei. E não é do vôlei e não faz uma atividade física. Então, existe um cálculo, isso é muito individual, isso é feito pelo profissional que aborda, seja o médico, seja o nutricionista. Existe um cálculo. Em média, para um sedentário, eu não gasto energia, 5g de carboidrato por quilo de peso, está ótimo. Não precisa passar disso. Um atleta pode chegar até 9g por quilo de peso. Então, é diferente. Se eu dou 9g para um sedentário, é sobra. Se eu der 5g para quem gasta 9g, ele desnutra. E para a pessoa que não é sedentária, mas que também não é atleta, mas que pratica a sua atividade física, está no meio disso aí? Isso, exatamente. 6, 7g por quilo. Isso, mais ou menos. Aí é um cálculo de quanto você gasta de energia. Então, assim, hoje a nutrição também divide os alimentos em grupos, grupos cereais, grupos frutas, grupos legumes e verduras, justamente para dizer, olha, você precisa comer tantas porções de cada um desses grupos. Eu posso comer 5 porções de cereal. Eu posso comer um macarrão antes de ir para um jogo. Porque eu vou gastar. Quer dizer, existe esse cálculo mais individual, Carol, a própria nutrição esportiva. Então, tem toda uma diretriz hoje mais técnica. É difícil generalizar. O que a gente diz é que não pode comer mais o que deve. A gente está errando no açúcar, no refinado, no pão branco, no excesso de gordura hidrogenada, no refrigerante, no suco industrializado, artificial, na bolacha. Agora, legume, verdura, um cereal integral, uma ou outra. Fruta também não exagerar, não. A frutose em excesso também não é legal. Então, acho que até duas frutas por dia está de bom tamanho. Não precisa passar muito disso. A gente mostrou uma linda dica do dia com o frequencímetro, que é aí um grande acessório na atividade física, né, doutor Roberto? Sim, porque ajuda a direcionar se eu estou queimando reservas de energia na forma de gordura ou só de glicogênio. O glicogênio, ele é o primeiro a ser utilizado nos exercícios de muita força em pouco tempo. Então, quando eu quero correr 100 metros rasos e depois parar, né, aqueles atletas de explosão, né, eles consomem como energia muito a creatina, que é uma reservazinha de energia no músculo, a fosfocreatina e também um pouco do glicogênio, né. A glicólise chamada anaeróbica também entra no jogo aí. Nas atividades de resistência, onde eu não vou fazer muito esforço, mas vou ficar muito tempo. Eu vou sair no meu protezinho, correndo. Vai, uma hora. Mas eu vou correr uma, duas horas. A partir de um certo momento, teu corpo é obrigado a usar como reserva de energia o tecido adiposo. Porque lembra que eu falei que o ácido graxo também é fonte de energia? Sim. É energia acumulada. A gente está ingerindo comida e não tem onde gastar, o corpo vai acumulando, né, na forma de tecido adiposo. Então, e o frequencímetro te mostra ali uma faixa que você vai ficar de batimento. Isso, a faixa de queima, que você entrou na zona de queima de tecido adiposo, né, quando você começa a fazer, a gente chama de beta-oxidação. Aí, existe uma conta que foi ensinado aí, que se você treinar naquela frequência, provavelmente você está estimulando teu corpo a usar como reserva o tecido adiposo. E não só o glicogênio. Isso é fundamental para a gente hoje. E por que a gente tem, sem dúvida, se eu crio reserva de glicogênio e uso essa reserva, porque eu estou gastando também essa energia, e criei um pouquinho mais de tecido adiposo e fui lá e utilizei, porque eu fiz atividade física, é óbvio que a gente tem o nosso maior trunfo na atividade física, é justamente não sobrar o que eu comi. Eu comi carboidrato, mas eu gastei, eu consumi como reserva de energia, eu criei reserva em ácido graxo, mas fui lá e fiz uma atividade de mais resistência, fiquei lá uma hora na minha caminhada, uma hora e pouco. Eu uso, eu estoco, mas uso, eu estoco, mas uso. O risco é quando eu mais estoco do que uso. Esse excesso que se acumula no tecido adiposo da região central, da gordura chamada intra-abdominal, que gera citocinas pró-inflamatórias, que vão ser pioradas com a gordura animal em excesso, então tirar carboidrato, se entupir de gordura animal, também não. Diminua carboidrato, mas procure também a gordura vegetal, para mesclar um pouquinho. Porque se eu não consigo frear essa bola de neve, tecido adiposo, a região visceral aumentando. Minha glicose ainda é normal, mas minha insulina alta, minha triglicerídea sumindo. Vai explodir no que? Mostra, se puder, a tabela. Tabela para a gente fechar. Para saber se eu cheguei na síndrome metabólica, para quem está em casa saber se... Então vamos lá. Fatores de risco. Se você tiver três ou mais desses fatores, quem está em casa, é parâmetro de síndrome metabólica. Primeiro, a circunferência da barriga. Então mulheres não podem ter a circunferência da barriga maior do que 88 centímetros. Se tiver, é parâmetro de síndrome metabólica. E homens, não pode passar de 102 centímetros. E geralmente medido de pé, sem a roupa, com a fita métrica na região da altura do umbigo. Tem mais alguns critérios. Mais uma, vamos lá? Outro critério. Se o triglicerídeo estiver maior que 150, ou você já está tendo que tomar remédio para controlar triglicerídeo, é um parâmetro de síndrome metabólica. Mais outro parâmetro, vamos lá. Eu fui na lata no triglicerídeo, a hora que você falou. Queda do bom colesterol, quando o bom colesterol é um protetor, ele é diminuidor do risco do ruim tupir teu vaso sanguíneo. Ele é um lixeiro que vai no vaso sanguíneo e retira o colesterol ruim. Por isso que a gente chama de bom colesterol. Se ficar abaixo de 40 homens ou abaixo de 50 mulheres, é parâmetro de síndrome metabólica. E mais um para fechar, que é a questão da pressão arterial. Se tiver homens e mulheres maior ou igual a 13, a máxima, a mínima, 8,5, maior ou igual do que isso, provavelmente você já está em síndrome metabólica. Juntando todos esses critérios e fatores de risco. Três deles você já tem que estar tomando providência, Carol. Porque senão a síndrome metabólica vai culminar no diabetes, na doença cardíaca, no infarte e aí vai. Não é só na estética, né? Não, não é uma questão estética. Eu acho que a estética muitas vezes é o gatilho para a pessoa se movimentar. Porque a estética incomoda, mas é questão de saúde. Mas ela colhe saúde, né? Sem dúvida. No final o resultado é saúde. Amo sempre, né? Sempre aprender. Vamos questionar sempre. Daqui a pouquinho tem culinária com a Malu. Quem quiser fazer mais perguntas, de repente dá para a gente responder algumas perguntas durante a culinária. Doutor Roberto Navarro, nosso clínico geral e nutrólogo. Quem quiser saber mais, pode entrar no insta, arroba. Arroba, doutor Roberto Navarro. Que é a breve é DR Roberto Navarro. E Nutra Saúde. Nutra Saúde, que é o... O site também. Muito obrigada sempre. Olha... Obrigado sempre. Grande prazer. Pelo carinho. Como a gente aprende... Forte. Que é a menña.